Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira agora o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Apenas nos primeiros 30 dias da Operação Verão, mais de 4 mil embarcações foram inspecionadas nos estados do Amapá, Pará, Piauí e Maranhão. A iniciativa visa garantir a segurança nas praias e em águas interiores devido ao aumento expressivo de banhistas e embarcações nesta época do ano. Entre dezembro e março, em todo o país, os militares intensificam as ações de fiscalização e conscientização com o objetivo de prevenir acidentes e auxiliar condutores e passageiros a navegar com segurança. As Forças Armadas têm atuado em diferentes regiões do país no resgate a desabrigados em razão das fortes chuvas. Cerca de 840 pessoas foram retiradas de áreas isoladas no município de Marabá, no Pará, e encaminhadas para abrigos em ação conjunta com a defesa civil local. Os militares também auxiliaram no transporte de 150 cestas básicas para comunidades ribeirinhas localizadas na Orla de Marabá. Nos próximos quatro meses, comunidades isoladas no Acre receberão atendimento médico por meio da ação de militares profissionais de saúde. Aproximadamente 20 mil ribeirinhos serão atendidos no navio de assistência hospitalar Doutor Montenegro da Marinha. Serão oferecidas consultas em áreas como odontologia, pediatria, clínica geral, entre outras especialidades. Agora você pode acompanhar as principais notícias da defesa também pelo Telegram. Entre no canal do Ministério da Defesa e receba conteúdos exclusivos. É a defesa mais perto de você. Até a próxima semana!